E aí então se passaram esses anos, desde que ele foi ungido por Samuel com azeite, como você falou, e aí ele vem para Hebron. O que acontece durante esse período de tempo? Como que acontece essa segunda unção? A segunda unção que Davi recebe é aqui, pelas pessoas, pelos homens da tribo que ele pertencia, da tribo de Judá. Exatamente. O que é mais interessante em toda essa história, é que depois de toda a perseguição e de toda a afronta que ele passou, e as dificuldades, e os casamentos e as complicações, chega ao final da vida de Saul. E Davi já está baseado em Hebron. E aqui ele monta o que chamamos de casa, a primeira casa real de Davi. Ele junta as mulheres, os filhos, estabelece aqui um reino local, que é o reino da tribo de Judá, junto com a tribo de Simeão. Porém, Isboset, um dos filhos de Saul, ainda dominava, controlava a parte norte. E começa uma guerra temporária entre as tribos, que por sinal, culmina com a morte de Isboset e com a unção de Davi, não somente sobre todo Judá, mas também sobre todo Israel. Essa é a segunda unção. E naquele momento, Davi já era um grande líder, considerado um grande líder militar? Com certeza, ele já tinha vencido várias batalhas, desde o tempo de Golias, desde o tempo em que ele perseguiu também os filisteus durante um tempo, os amonitas, ele esteve lá na região da Jordânia, lutando contra os amonitas, tornou os servos. Davi, ele viajou por todo o país, diz que ele inclusive chegou à região de Guixur, a região da Síria, e conquistou toda essa região. Ele já era um líder reexperimentado. E quando ele chega aqui, os moradores, os príncipes da Judéia, e a gente lembra novamente do sentido da palavra Hebron, quer dizer, companhia de amigos, associação de amigos, ou simplesmente a comunidade dos líderes de Hebron, vão e escolhem um gilo rei sobre toda a Judéia, sobre todo o Judá. Posteriormente, com a queda de Saul, todo Israel, de olhos fitados naquilo que Davi já estava fazendo, mesmo antes de ser rei, e agora, como rei sete anos em Hebron, eles não se controlam em venha Hebron, e fazem o mesmo pacto de Saul que os homens de Judá fizeram com Davi, nomeando o rei sobre toda a casa de Israel. O que é mais interessante na história de Davi, adiante da história de Saul, é que Saul foi ungido por Samuel. E a coroação foi uma coroação assim informal, foi a coroação da massa. No caso de Davi, não. Foi a coroação dos conselhos. Ou seja, o conselho de Hebron coroou a Davi, e depois o conselho de príncipes de todo Israel coroou a Davi. Davi já havia juntado muita riqueza. Ele casou, por exemplo, com Abigail, que era muito rica. Ele já tinha uma estrutura de rei em Judá. Ele ainda fugia de Saul nessa época ou não mais? Não, ele já não fugia mais de Saul. Ele sabia que Saul já tinha caído em batalha. E ele só vem para cá quando ele se sente seguro. Antes disso, ele estava onde? Antes disso, ele estava foragido em Adulão, na região da Judéia, às vezes na região do Mar Morto. Davi estava foragido por toda a parte. E com certeza nós teremos o privilégio também de conhecer isso. Transcrição e Legendas por QTSS